Vou comprar um bolo e um pra vocês. Loks! O que foi, priminha? Eu vou comer o bolo todo. Você vai comer o bolo todo e não vai deixar nem um pedacinho pra mim, não? Aham! Nem um pedacinho. Filho! Oi, mãe! Nós vamos buscar sua prima em casa. Ah, não, mãe. Mas a minha priminha é chata! A gente vai buscar ela sim. Tá bom! Tá bom. Ô, mãe, ô, mãe! O quê? Ali embaixo é o acelerador do carro? Ali embaixo? Ali, ali, o acelerador, o acelerador? Sim, lá embaixo, isso. Ah, legal. Aí quanto mais aperta o acelerador, mais rápido o carro corre, né, mãe? Não é? Isso mesmo. Mãe, eu posso... Eu posso colocar o pé e apertar o acelerador? Posso? Por quê? Não, claro que não! 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 Tem que ir devagar. Mãe, mãe! Que dó! Do lado do acelerador tem o freio, né, mãe? O freio, não é? Sim, tem o freio. Ô, mãe, aí quando aperta o freio o carro para, não é? Faz assim... Para de ver. Aham. Legal, né? Legal. Já estamos chegando na casa da sua priminha. Priminha. Eu não gosto da minha priminha, não, mãe, porque ela fica fazendo... Oi! A minha priminha chegou. Chegou. Chegou a minha priminha. A minha priminha está fazendo uma cafinha para mim, mãe! Mentira! Mentira! Ela é muito legal. Ela não faria isso. Sim, eu sou muito legal. Não, não é! Eu sou assim! Uma vez que você veio na minha casa, você quebrou o meu carrinho! Mas fui sem querer! Você pisou em cima dele três vezes! Mas fui sem querer também! Tá bom... Mãe, minha priminha está me cutucando! Não, não é verdade! Ela disse que não é verdade! É verdade sim! Olha... Mãe! 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 O quê? Ficou de noite lá fora! Mãe! Acabou de escurecer! E está tudo escuro, né, mãe? Tudo escuro, né? Bú! Sim! Mãe, ela está fazendo uma cara feia! Mãe, eu estou com medo! Bú! O quê? Que cara feia! Bú! Ai, quem vai fazer uma cara feia, mãe? Mentira! Mentira! Está tudo escuro! Você deve estar vendo coisa! Não, Mãe está fazendo para me ajudar, mãe! Pés para parar! Pés para parar, mãe! Para! Ai! Aí! 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 Burro, burro, burro! Para, para, para! É porque você não está vendo ela porque ela está atrás de você, né, mãe? Então troquem de lugar para eu ver! Ah, tá bom! Eu vou trocar de lugar com a minha priminha. A minha mãe, ela vai ver que a minha prima está com cara de monstrinha. Olha a cara de monstrinha dela, mãe! Mentira! Não, era toda mentira! Você tirou a cara de monstrinha só para a minha mãe ficar brava comigo! Não, você está enganando! Tá bom! Ah, mãe! Quem foi que chegou no nosso carrinho? Quem foi? Foi a avó de vocês! Olha a vovó! Meus netinhos! É a vovó! Oi! Oi, vovó! Tudo bem com você? Sim! Vovó, você está indo aonde, vovó? Eu estou indo para o mercado e eu vou comprar um bolinho para vocês! Bolo! Vovó, você vai comprar um bolinho para a gente, vovó? Um bolinho, bolinho? Bolinho, bolinho? Sim! Vou comprar um bolinho para vocês! Láquis! O que foi, priminha? Eu vou comer o bolo todo! Você vai comer o bolo todo e não vai deixar nenhum pedacinho para mim, não? Aham! Nenhum pedacinho! Vovó, vovó! A priminha chata disse que vai comer o bolo todo e não vai deixar nenhum pedacinho para mim, vovó! Mas eu vou fazer um bolo bem grande! Grande? Mas eu vou comer tudo! Sim! Não vai não! Muito grande! Eu vou sim! Ô mãe! Chegamos no mercado! Vou comer tudo! Vou comer todo o meu bolo! Tchau, vovó! Tchau! Tchau! Ô mãe! Eu posso sentar na frente? Eu não quero mais ficar aqui perto dela, não! É sim! Tá bom! Pode vir! Vou ficar na frente! Fica na frente! Ô mãe, ela tá chutando! Ô mãe, ela tá chutando aqui atrás! Mãe, ela tá chutando! Não, não! Ela não tá chutando, não! Cara, gente, obrigada! Mãe, mãe, olha o que tá ali fora! É uma criancinha pobre, tá vendo? Ai, tadinha! Vamos dar carona pra ela? Acho que ela quer carona! Carona! Vamos dar carona! Pode entrar, menininha pobre! Ela entrou! Oi! 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 Obrigada pela carona! Mocinha, você é um rato? Um rato? Eu não sou um rato! Eu sou um elefante! Ai! Eu sou um queijinho! É porque você tem um queijinho na cabeça! E você tem também um dentinho de ratinho! Deixa eu ver o seu dentinho! Seu dentinho! Olha pro ladinho pra eu ver o seu dentinho! Olha pra frente! Aqui! Olha lá o dentinho dela! Você é um ratinho! Eu não sou um ratinho! É um ratinho! Não sou, não! Ô mãe, ela tá brigando com a menininha pobre! Eu não sou, não! Sou um elefante! Não mexe no meu queijinho! Parem, parem! Tá vendo, mãe? Ela fica brigada com todo mundo, mãe! Isso não pode, amandinho! Tá bom! É, não pode não, né? Não pode não, é... Mãe, ô mãe, ô mãe! O quê? Eu posso ficar apertando esse botão aqui pra ver o que que faz? O que que faz? Pode, mas não faz besteira! Tá! Eu vou colocar outra música pra tocar, tá bom? Tá bom? Tá bom! Coloquei! Coloquei! Que música ruim! É... Você não gosta da música, não? Não gosta da música, não! Tá bom! Troca, tio! Tá bom! Eu vou colocar o ar-condicionado pra ficar no quentinho! Ah, não! Tá muito quente! Tá muito calor! Não, mas eu gosto no quente! Não, coloca frio! Não, tá ficando quente! Eu quero cheirinho! Para! Não, coloca frio! Você tá quebrando o negócio, tá quebrando tudo, gente! Tá quebrando tudo! Não quebre o negócio! Tá quebrando! Olha o que tá fazendo! Tá quebrando tudo, gente! Você quebrou o carro! O que vocês fizeram agora? Tá aparecendo uma coisa aqui na frente! Quebrou o negocinho, tá vendo? Quebrou! Culpa sua! Não, foi culpa sua! Nós quebraram o carro, viu mãe? Quebraram o carro! Ai, vocês quebraram! Agora a gente vai ter que parar na oficina pra arrumar! Ah, e Tati vai parar na oficina pra arrumar o carro? Sim, chegamos! Era bem pertinho! Chegamos! Chegamos, é! Vou falar com o mecânico! O mecânico, o mecânico, o mecânico? Você vai falar com o mecânico? Tá bom! Não mexam em nada, tá bom? Tá bom, não vou mexer em nada não, tá bom? Não vou mexer em nada não, tá bom? Tá bom! Não vou mexer em nada não, é! Agora eu vou pegar o carro! A mandinha! A minha mãe falou pra não mexer em nada, então não pode também ficar sentado no banco do motorista, porque a minha mãe disse que não pode sentar no banco de motorista. Pode sim! Eu vou acelerar o carro! Não, a minha mãe disse também que não pode apertar o acelerador, mandinha! Eu vou apertar! Mandinha, não aperta não! Eu vou apertar! Sim! Não aperta! Eu vou apertar! Mandinha, o que você tá fazendo, mandinha? Eu tô apertando! Mandinha, o que você tá fazendo, mandinha? Ah, eu me encontro nesse carro! Mandinha, tá ficando tudo escuro, o que você tá fazendo? Ai! Eu tô fazendo nada! Ai! Ô, mandinha, não aperta o acelerador! Eu vou apertar! Aperta, aperta, aperta! Ah! Aperta, aperta! Aperta! Aperta, aperta! Aperta! Aperta, aperta! 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 Então quem foi que sentou no banco de motorista? Foi ela! Aperta! Eu não! Foi você! Não coloca a culpa na menina pobrezinha, não! Tadinha, mandinha! Tadinha! Foi você, mandinha! Eu vim com meus próprios olhos! Não! Foi você! É, foi a mandinha! Foi você! Não! Eu disse pra vocês não fazerem isso! E vocês me desprenderam! Não conheço! Vocês estão de castigo! Não vão mais pra praia! Ah, não! Mãe! A gente... Mãe, você vai dar meia volta com o carro e levar a gente de volta pra casa, então? Sim! Isso mesmo! A praia tava bem curtinha, mas... Ah, não! Culpa de mais! Culpa da mandinha! Yeah! E foi esse o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Quem gostou, deixa aquele likeinho! E se inscreva lá embaixo! Fui! Tchau! 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 I love you